...nacional, acho que é da maior importância que vocês de fato se organizem dentro do PT para que as lutas que os povos indígenas têm em nosso país sejam também parte da nossa formulação interna, da nossa elaboração de propostas para que a gente possa de fato ter um programa, um conjunto de propostas que leve às aspirações de todos os povos oprimidos e explorados do nosso país nós precisamos constituir esse programa para unir o país, para unir o Brasil para a gente de fato ter as condições de ganhar e de governar porque nós vamos precisar ganhar essa eleição e não vai ser fácil a gente não pode se enganar com pesquisa pesquisa é boa, pesquisa é ruim, tem pesquisa ruim que nós já fomos capaz de virar e ganhar e tem pesquisa boa que também já nos levou à derrota então nós temos que olhar o seguinte, o que vale é voto na urna no dia 2 de outubro e nós precisamos chegar lá unindo o povo brasileiro fazendo esse grande discurso de transformação a gente sabe o quanto os povos indígenas sofrem em nosso país são explorados, tem as suas terras invadidas tem a sua cultura destruída então nós precisamos fazer um grande movimento o acampamento Terra Livre demonstra essa possibilidade da gente unir os povos e agora gente, nós temos que fazer essas grandes mobilizações quanto mais mobilização melhor nesse momento porque o povo para ganhar a eleição não pode estar lá assistindo a televisão ou no zap zap tem que estar na rua, que é aí que se ganha a eleição o terreno deles é o terreno da comunicação distante o terreno nosso é o terreno das ruas é o terreno da mobilização então parabéns por essa reunião e parabéns pelo movimento que vocês estão promovendo obrigado 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 obrigado